Oi, anô, cadôs de mim, ó, te congê, soli, do chão Ai, anô, pê, ngô, são cá, do mar Oi, anô, cadôs de mim, ó, te congê, soli, do chão Ai, anô, pê, ngô, são cá, do mar Oi, anô, pê, ngô, são cá, do chão Mani, pô, sim, anô, pô, bom, do mar Matagom, 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 aro, assim, kino La pê, ngô, la pê, ngô, 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 cê, zong, tú, zong, pê Oi, anô, men, cá, do bom Ai, anô, pê, ngô, năm, mê, tù bom